E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me... Só vocês, vai! E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você